Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa sessão livre de número 41, que é a natureza suburbana, paisagem e interiores modernos, da qual eu, Cláudia Costa Cabral e Marta Silveira Peixoto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, somos as coordenadoras. O tema da sessão é a relação entre a arquitetura moderna e o subúrbio na cultura latina. E dá continuidade à mesa Subúrbio e Arquitetura Moderna que eu e a Ana Maria Rigotti, professor da Universidade Nacional de Rosário, que vai interferir hoje também nessa sessão, coordenamos no segundo Congresso Ibero-Americano de História Urbana, em 2019. Um corpo crescente de reflexão sobre o subúrbio tem se concentrado em destacar os efeitos adversos da expansão suburbana, como a forma característica do crescimento das cidades durante o século XX, numa escala planetária. Essa linha de raciocínio, que não poucas vezes se entrelaça com as correntes de censura, a própria ideia de cidades da arquitetura moderna, que cresceram a partir da segunda metade do século, tem fundamentado a rejeição ao subúrbio na homogeneidade social e no declínio do espaço público. Em outras palavras, o subúrbio tem sido criticado, em grande parte, por aquilo em que ele se diferencia do centro urbano, com base na premissa de que esse último ainda poderia conservar de maneira incólume o seu significado originário de locus de uma esfera pública intacta em suas propriedades constitutivas. A própria origem latina do termo subúrbio poderia, da mesma forma, indicar menos que a cidade, na tradução literal do prefixo sub, como abaixo ou sob, e de urbio como cidade, o que provavelmente incluísse, já nesse significado, nessa origem latina, o sentido de arrabalde. Contemporaneamente, a geografia define o subúrbio como um conceito polissêmico que compreendeu tanto um sentido geográfico de periferia urbana dependente do centro, quanto outros sentidos simbólicos que podem, inclusive, ser negativos, como o de marginalidade e exclusão. Em todas essas acepções, literal e figurativamente, o subúrbio é um lugar à distância, cuja existência depende do centro que o antecede. Embora a crítica do subúrbio seja propensa a defini-lo mais como a não-cidade, e isso vale tanto para o subúrbio de baixa renda, carente de infraestrutura, quanto para o subúrbio de alta renda, se o subúrbio não existe sem o centro, a metrópole também não seria a metrópole sem os seus vastos cinturões, em alguma medida, suburbanos. Apesar de tudo esse mal afamado, o subúrbio foi um campo frutífero de experimentos para a arquitetura moderna. A moderna sidulum, tal como Hitchcock e Johnson a descreveram em 1932, tinha por objetivo, abrindo aspas, proporcionar um grande número de vivendas fora da cidade que não estivessem demasiado longe do lugar de trabalho dos seus habitantes, aqueles, de novo, entre aspas, super-homens proletários do futuro, que cumpriam os seus turnos diários em indústrias também periféricas. Essas terras baratas, distantes e diferentes dos centros históricos, foram um território privilegiado para a elaboração das ideias modernas sobre o programa de habitação em massa, onde, a partir da forma da arquitetura, a forma da cidade podia ser também revista num tecido novo, capaz, se esperava, capaz de equilibrar as relações entre espaços abertos e espaços construídos e devolver ao habita, ao habitar, os vínculos imediatos com a natureza. Além disso, como eles, como ainda Hitchcock e Johnson, lembram, lembraram, também era especialidade dos arquitetos transformar vagos desejos em realidades. Para a arquitetura moderna, o subúrbio foi a contrapartida urbana para uma arquitetura transparente, permeável, onde os limites entre exterior e interior são menos rígidos, onde uma natureza mais benigna cria e resguarda para cada indivíduo uma espécie de pequeno Éden particular. Assim, na arquitetura, o subúrbio é uma espécie de lugar ambivalente, onde as figuras da máquina e da natureza são simultaneamente presentes, tanto nas construções discursivas quanto nos resultados espaciais e materiais. O objetivo da nossa sessão não é formar um panorama do tema que comporte todas as suas múltiplas dimensões. Ao contrário, ela pretende colocar esse problema através de um número pequeno de casos como objetos de estudo que são observados desde diferentes molduras ou de diferentes pontos de vista. A sessão está organizada em uma sequência que é basicamente cronológica e aqui estão os nossos títulos e os nossos autores que eu apresento, apresentamos agora e depois as apresentações vão, acho que a ideia nossa é que elas corram assim uma depois da outra e a gente tenha pelo menos, pelo menos uns 20 minutos para um debate final. Então, o primeiro trabalho é Radicalidades Suburbanas, Vladimir Acosta e una de sus casas que vai ser, que é um trabalho feito pela professora Ana Maria Rigotti da Universidade Nacional de Rosário, Argentina. O segundo é Jogos Suburbanos Araxá versus Pampulha, é um trabalho apresentado pelo professor Carlos Eduardo Dias Comas da Universidade Federal do Urbano do Sul. O terceiro, As Vilas do Morumbi, é apresentado por Marta Silveira Peixoto, que é a nossa coordenadora também da sessão, assim como eu, da Universidade Federal do Urbano do Sul também. O quarto trabalho, Naturaleza, Paisaje, Ciudad e Arquitetura Moderna e o Subúrguio como Paradigma do Desarrollo Urbano, é um autor, é o Horácio Torrent, da Pontifícia Universidade Católica do Chile. E o quinto, Construir la Periferia, los poblados dirigidos de Madrid como laboratorio de la vivienda social moderna suburbana, é um trabalho que tem duas autoras, a Ana Esteban Maluenda, da Universidade Politécnica da Edição, da Universidade Politécnica de Madrid, e a Célia Gonçalves, ambas professoras, da Universidade Federal de Pelotas. E o último, então, é o que volto e apresento, que tem esse título, A Barra do Futuro, Minha Máia e a Nova Zona Sul, 968-72, que vai ser apresentado por mim. Então, eu passaria diretamente, paro de compartilhar, e passo diretamente a palavra, Ana Maria Rigotti, para que a gente inicie o primeiro trabalho. Já está todo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, Marta e todos. É uma alegria seguir con este tema, que ojalá terminemos alguma vez de consolidar em algum livrito, porque realmente me parece que estão saindo puntas e modos de apreciar tanto o suburbio como as possibilidades da arquitetura moderna e as intenções da arquitetura moderna, não apreciadas até este momento. Bom, vocês têm um breve abstrato, que sempre me parece que o escrito é melhor que o dito, mas veremos. Por que não passa? Perdão. Suburbio. Hay uma palavra que usa Eggman que me encanta, que é country-like. Que parezca o campo. O suburbio é um campo de mentira. Eu, um limbo entre o campo e a cidade, que se convirtiu, foi convirtiéndose, transformándose, mas sempre operou como uma espécie de território para a utopia, para a subutopia de que são capazes os sectores médios. E onde? Em este lugar entre o campo e a cidade, cerca das amenidades da cidade, mas também próximos a um retasso mais ou menos controlado de natureza doméstica, aí, em esses lugares, a arquitetura foi necessária, porque, na verdade, o sustrato era, a maioria das vezes, um território sem maiores qualidades paisajísticas. Digamos que, sobre esse sustrato anodino, não urbanizado, a arquitetura foi fundamental para construir esta ideia de um estilo de vida alternativo. Eu vou trabalhar Pinta a tua aldeia, não sabia de quem era a cita, Pinta a tua aldeia e pintarás o mundo, e aparentemente de León Soltois, que tem muito que ver com este clima de ideias, do pacifismo, do naturismo, do acercamento das religiones orientais, onde foi fraguado este exemplo que vou trazer a vocês. Esta é uma toma, Google, do que é agora o barro de Alverde, nascido como um povo, onde eu cresci e volto a viver uma e outra vez. Sou uma suburbana e redenta, apesar de que considero que é sub-ciudado. Este pueblo foi fundado em 1876 por um senhor que admirava a figura de Juan Bautista Alverde, como vocês sabem, que fez as bases para a Constituição Nacional Argentina, que considerava que os suburbios, que o território de la gentria inglesa era muito mais civilizado que as cidades e podia ser o território adequado para formar uma nova elite. Este projeto, por suposto, fracasou, teve uma segunda fundação este povo, onde, claramente, ubicado na zona mais alta de Rosario, quer dizer, 10 metros mais sobre o nível do mar que o área céntrica, Rosario está em uma zona totalmente plana, mas sobre uma barranca, sobre o rio Paraná. Então, neste lugar alto da cidade, durante vários anos, foi o lugar onde passar os veranos, onde passar as enfermedades, onde um podia protegerse do ruido, dos olores, das miasmas da cidade. para o rio Paraná. Hacia 1915, este retazo de la cidade, exterior ainda da cidade, começou a ser lugar de eleição de uma população inglesa associada aos ferrocarriles. E, então, houve uma oleada de novas construções que lhe dieron este carácter de subúrbio inglês, onde o tema do jardim era importante, os hobbies e o começo dos deportes fundamentalmente vinculados ao rio. Mas, em 1930, seguindo um processo que, mais tarde, mais temprano, seguiu a maioria das cidades latino-americanas, Hollywood brindou as melhores imagens para pensar em um território apto para a família nuclear, para uma vida mais além das convenções sociais. Se fazemos um repasso muito rápido pelo tipo de arquitetura que acompanha isto, podemos ver, neste caso, a Villa Catalina, que é uma construção de finales de século, que adopta o modelo da vila italiana, que se eleva sobre o terreno, sobre um piso que se dedica aos serviços, e assim, nesta planta alta, aparece esa galería sobrelevada que permite que permite o dominio das vistas sobre os alrededores, com uma forestação ainda salvagem, mas que permitia ver a lo lejos o rio. para o 1922, traje este exemplo de uma de as versões dos bungalows ingleses, que, como vemos, que adopta, em vez de a reclusão dentro de uma planta inscrita em um cubo, esta ideia de um hall ao que surgem, se expandem em forma expansiva, aparecem os distintos locais, e, incluso, um tímido Bay Window, que está totalmente negado ou contraposto com a aparição desta galería. Uma galería amplia, profunda, umbrilha, e que se adosa com dificuldade à imagem do bungalow inglês. Quando eu falava do subúrbio norte-americano, começam a aparecer os chalets, neste caso, com uma associação vasca, mas, em outra, francamente, norte-americana, onde o tema do exterior se reduz a um porche, ou seja, apesar de que adoptan este imaginário pintoresco e este estilo rústico, a relação entre o jardim que rodea a casa e a casa é mínima e se reduce este pequeno ingreso á sombras. e a casa vai ser o caso que temos que é a casa Calc realizada por Vladimir Acosta entre 1937 e 1940 que contrasta que contrasta com violência respeito aos patrones de pintoresquismo de rusticidade que veíamos antes. quem foi Vladimir Acosta ele nasce en 1900 en Odessa de uma família judía de ingenieros e que como a maioria dos judíos aun quando ele o faz depois da revolução busca formarse como arquiteto em Itália assim como o fez Ginzburg assim como o faz Barcher com quem comparte aula em Roma depois se dirige a Alemanha onde faz alguns outros cursos de ingenieria de urbanismo de hormigão armado e actúa como coreógrafo como escenógrafo pero também trabaja no estudio dos Luchard para dirigirse em 1928 em 1928 a esperança do sul em Buenos Aires trabalha brevemente com Previch depois vai a São Paulo a trabalhar com que parece não haver funcionado volta a Argentina e aqui começa a história que nos interessa uma coisa fundamental para para Vladimir Acosta que Acosta era o apellido de la madre e que lo adopta um pouco para ocultar seu origem judio a pesar de que um importante número de clientes vai ser como construir um público esse público vai ser dentro de uma elite politizada moderna se vemos a anunciação de os clientes sempre estão presentados a maioria das vezes com as iniciales e com sua actividade pintor fotógrafo médico periodista etc. o lugar de vinculação vai coincidir com estes grupos de esquerda os companheiros de ruta não necessariamente militantes na realidade a militancia de Vladimir Acosta no Partido Comunista ao que se suma muito brevemente é bastante questionada por os outros membros do partido mas nesse grupo de intelectuales iluminados os temas vinculam o naturismo é fundamental um naturismo que não somente rechaza a medicina oficial como vinculada ao capitalismo senão que espera de que a natureza seja a encargada de preservar a saúde todos temas muito usados nos últimos anos na nossa cultura mas que teve uma edade de ouro nos anos 20 e 30 na Argentina na Espanha incluso Espanha onde a revista mais importante se chamava Helios Helios é a palavra é o nome que elege para apresentar um modelo uma resolução do problema da vivenda a vivenda não como um lugar como um refugio sino como um meio ambiente adequado chamativamente para alguém nascido no norte frio talvez em busca do sol quando chega a Argentina como estou sofrendo agora o sol é excessivo a luz é excessiva no verão então todo o aparato das casas Helios está feito para contrarrestar a luz e o calor do sol durante o verão ele vai sempre a tentar trabalhar com prototipos mas isso é muito mais longo de contar aqui temos um de seus primeiros gráficos onde o sol aparece não somente não é uma fonte de calor nem de luz é uma fonte de energia vital de frana aqui a vinculação desses grupos com uma versão mais ou menos liviana das filosofias orientais é muito importante e então aparece este sol como dador de energia mas que se faz impossível de tolerar no verão argentino do litoral argentino e onde ele faz estudios em climatologia e então o tema é colocar em sombra os muros isso é o que poderia garantir o controle solar se vemos neste exemplo em esta imagem aparece o nudismo o baño de sol mas também os dispositivos o toldo recorrible a persiana a cortina de enrollar que se pode levantar e então permitir a entrada de aire un aire bajo um manto de sombra e então aceptable este sistema helios lo empieza a estudiar en 1932 quando comienza a ser uma série de casas com estes recursos que é o sistema helios o sistema helios é uma loza visera que se tem que poner hacia o norte como sabemos por a inclinación de 33 grados de la zona del litoral argentino esto permite mantener en sombra los muros durante el verano y permitir el ingreso franco del sol en invierno esa loza visera que sirve solo para el norte podría estaría acompañada hacia el oeste que es el sol más brutal por una mampara vertical e que de paso construye no inocente no no en vano todo una un un es un fuerte elemento formal de organización geométrica de las formas de la casa que en general aunque trabaja con plantas o cuadradas o rectangulares desplazadas incluso este sobre aparato suele desplazarse como un un prisma virtual que se ahueca el tema del ahuecamiento es fundamental para la aparición de este elemento tan fuerte como es la terraza descubierta pero en sombra y un agregado que inventa para la casa calpi ahora vamos a ver porque es el patio paraguayo la galería paraguaya es decir una galería lateral que permite el paso del sol el paso del aire por el costado de la casa cubierta es una galería cubierta al costado de la casa no al frente como lo tenemos como la tradicional criolla este sistema helios él lo empieza a a ensayar en una serie serán diez casas en estas casas este alero se desplaza respecto a la masa edificada y generalmente es la oportunidad para disponer no solamente la terraza sino ciertos nuevos ambientes estos ambientes pueden ser la pileta de natación en un caso el gimnasio en otro sería la doble altura del estudio de un artista es decir es el lugar donde desde donde se incluye la novedad dentro de la planta compacta moderna incluso en esta casa la de la Coppola Stern de los de los dos fotógrafos él empieza a ensayar una aproximación a la rusticidad en nombre de la economía que es un ladrillo bolseado pintado a la cal con grasa sal y alumbre que forma una terminación protegida pero rústica qué pasa con la casa cal bueno una serie de circunstancias personales hicieron posible mi acercamiento a la señora de cal a la dueña de esta casa el marido médico también como ella era secretario de esta asociación antifachista de la IAP en Rosario tenían un hijo que era el amigo de mi papá que se llamaba Juan Cristóbal por eso en honor a la novela de Romain Roland siempre estas imágenes del pacifismo del naturalismo como referencia e donde ella plantea varias cosas con respecto a esta casa extraña esta casa es una especie de aerolito en el medio de un de un suburbio dominantemente pintoresto en primer lugar acá o sea si hay un arquitecto radical en Argentina ese es Vladimir Acosta cumple con todos los requisitos pero sobre todo con todas las mañas en primer lugar esa el didactismo la la violencia casi con que se impone a sus clientes va a vivir con ellos para reconocer sus modos de vida pero después dice todo lo que tienen que cambiar respecto a cómo han vivido hasta ese momento él venía y vivía en Rosario con ellos se quedaba en Rosario con ellos mientras iban haciendo la casa la primera cosa es que las dueños querían una casa en planta baja y él les dijo no casa tenía que ser en dos plantas porque eso permitía esta terraza la segunda cosa es que él compra el terreno es un terreno que tiene un frente inusualmente grande para la zona de casi 20 metros hacia el este pero pero que él no puede ponerle el alero al este no tiene sentido entonces pensaba hacer la casa rotada 45 grados para que el alero fuera al noreste por supuesto la señora de Cald le dijo ni loca cómo voy a tener una casa torcida entonces pone bueno entonces el alero será al oeste y la y la y la y la terraza al oeste no si yo quiero ver pasar a los vecinos sentarme en la terraza y ver la gente pasar resumen el alero está al este y no sirve para nada la la terraza que iba a ser una terraza verde con pasto la señora acá dijo ni loca voy a tener que regar todo el tiempo o sea que es una terraza seca que iba a funcionar como dormitorio de verano y que jamás jamás salieron a ella después la otra cosa o sea Vladimir hizo muchos estudios estaba totalmente atravesado por la por la preocupación por la vivienda mínima esta es una casa de clase media de dos profesionales con tres hijos pero que tiene muchos se traslada muchos de los elementos estudiados para la casa mínima el primero iban a ser los 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 dormitorios camarote a los le corbusier que tampoco tuvo suerte la otra cosa es la reducción neta de las superficies en realidad el único espacio más o menos holgado es el del garage número 11 todos los lugares los restos de los lugares son sumamente acotados este el el por supuesto se tuvieron que mudar sin un solo mueble todos los muebles estaban empotrados y ninguno de los muebles que se tenía la familia eran adecuados para esta nueva casa y la otra cosa que caracteriza a esta casa también con el bolseado es que siempre estuvo pintada de rosa ahora según la señora cal ella eligió el rosa no fue una elección de vladimiro acá vemos esta cosa de la de la de la casa mínima ¿por qué casa mínima? la casa mínima por supuesto tendría un tema que tiene que ver con la reducción de costos o la multiplicación de la construcción de viviendas para los sectores de menores recursos pero en el caso de vladimiro es una bandera para reducir el trabajo doméstico o sea hay ella recuerda todas las explicaciones de cómo se reconfigura la cocina el lavadero todo para que ella reduzca sus movimientos ya que era una mujer que trabajaba el el pasaplatos es un elemento fundamental las aberturas que acá vemos que a diferencia de las dos casas anteriores que tienen ventanas francesas es decir ventanas hasta nivel de piso desde la cual uno sale a ese a esa galería cubierta acá las salidas al exterior solamente existen en el dormitorio que como dije no fueron usadas y en el resto es un antepecho de 50 centímetros que permite una mirada más amplia hacia el jardín pero no salir al jardín esta la de abajo es la visión desolanta y desolante de la fachada hacia el oeste en pleno sol ¿no? ¿cuál es la articulación con el jardín entonces? a pesar de en realidad esta no es una casa que se vincule con el verde esta es una una casa que trata de negociar con el sol hay un alero que como dije salvo este patio patio paraguayo que tampoco se usaba no tiene mayor uso y lo que plantea es la idea de un mundo privado un mundo encerrado en sí mismo donde la clave pareciera ser la búsqueda de la regulación climática donde incluso la terraza no era en principio para mirar más allá sino para el baño de sol y donde aparece esta modernidad seca esta forma seca sin adornos sin aditamentos que va a ser la marca de Vladimiro y que resulta particularmente estimulante para estos intelectuales que desean dejar atrás los privilegios de los sectores medios y abrazar nuevas emociones esta casa finalmente fue vendida a unos gitanos literal y empezó un deterioro estaba llena de autos viejos autos de en venta etcétera hasta que lo compró un señor muy inocente que pensaba tirarla abajo porque estaba tan arruinada y por supuesto hubo algún alumno de historia de la arquitectura en la municipalidad que lo prohibió y esto es el estado actual de la casa que hace más de 15 años que está abandonada problemas de la radicalidad muchas gracias Ami creo que passamos directamente a Marta no Claudio comas desculpe comas 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 perdón muy share screen no Claudio no Claudio no Claudio Está compartilhado? Compartilhado. Tenta mudar e vamos ver se dá certo. Acho que sim. Boa tarde a todos, todas. A Cláudia e a Marta lembraram que o subúrbio foi campo frutífero de experimentação para arquitetura moderna. E isso se dá tanto no âmbito da habitação individual, como mostrou a AME agora há pouco, e na habitação coletiva, como no âmbito do equipamento para a vida associada, seja em termos de prolongamento da habitação ou âncora de socialização em escala de bairro, cidade e mesmo região e país, que é o caso dos meus exemplos. O exemplo mais imediato no primeiro caso, em termos de ícones da arquitetura moderna, pode-se dizer que seja a Weissenhoff-Siedelungen, Institutica de 1927, com casas isoladas, geminadas e edifícios de apartamento, edifícios de apartamento sem elevador, com a Miss Van der Hooy e Le Cobizet como sendo alguns dos arquitetos envolvidos. E os exemplos que me interessam no segundo caso, que é o do equipamento, são o Barreiro, em Araxá, e Pampulha, em Belo Horizonte, empreendimentos imobiliários em municípios mineiros, que incluem hotel e loteamento residencial, assim como parque, instalações esportivas e cassinos, além de capela, para espiar tanta satisfação da carne. Os programas do Barreiro, que são a iniciativa do governo do Estado, o governador é Benedito Valadares, tem um plano geral do arquiteto Lincoln Continentino, que é quem havia ganho, só para situar, havia ganho o concurso da Vila Operária de Montlevade, ao qual Lúcio Costa havia concorrido. A arquitetura é, na maior parte, projeto do arquiteto eclético Luiz Signorelli, e o paisagismo é do Roberto Bulemach, que vem mais tarde e que traz consigo o jovem Francisco Bolonha. Em Pampulha, é uma iniciativa do prefeito, Juscelino Kubitschek, tanto o urbanismo quanto a arquitetura são duas caras de Neymar, e o paisagismo é do Roberto Bulemach. Os programas são similares, mas não idênticos, e ambos são realizações contemporâneas de subor o Jardim, escritas de um lado no governo revolucionário do Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, e de outro numa tendência internacional a usar o jogo como instrumento de combate à depressão. Jogo de azar, que estou falando nisso. Então, isso é contemporâneo de uma série de cassinos, não só na Europa, mas nos Estados Unidos e na América Latina, inclusive no Uruguai. Bom, o Barreiro. O Barreiro é a clássica instância hidromineral que tem as termas como âncora primária e o cassino como âncora secundária. Tem a peculiaridade da previsão de dois lagos, um dos quais está ligado a uma segunda fonte, a uma fonte menor de água sulfurosa. E a referência europeia significativa é no distrito de Homburg, que é uma cidade-estado do norte de Frankfurt, e que é um marco na história dos cassinos, porque foi lá no cassino de Baden-Homburg, que vocês estão vendo aqui no canto inferior direito, que a roleta foi aperfeiçoada. É uma história fascinante. Mas tem também referências mineiras significativas. As instâncias hidromineral de Minas estão sendo exploradas desde o final do século XIX. E eu quero crer que a mais importante, no caso do Barreiro, é Poços de Caldas, onde o cassino e as termas são alas de um hotel de luxo. E, a propósito, a integração entre o cassino e o hotel se encontra já no marco carioca, o hotel Copacabana Palace, de 1922. O rio é importante na história, porque, com mar e lagoa, mas sem termas, o rio não escapa de ser uma cidade de balneário, uma cidade de vilegiatura, como já dizia Le Corbusier em Precision. A Pampulha surge da ideia de rentabilizar o aproveitamento de lago resultante do represamento do arroio Pampulha, feito para suprir o Belo Horizonte de Energia e aproveitamento do entorno do lago, onde se instalara já o aeroporto de 1933 e a seis quilômetros das estações ferroviária e rodoviária da cidade. A proposta é de um subúrbio de luxo nos moldes dos bairros-jardins da Companhia City, em São Paulo, aqui é a planta de um deles, do Jardim América, projetados pela dupla inglesa Barry Parker e Raymond Anwin, que tinham sido responsáveis por Lethwood e Rowling, as realizações que caracterizaram, que concretizaram a cidade-jardim de Ebenezer Howard. E aqui está um dos folhetos de anúncio de vendas do barro com a forte chamada em relação à ideia da mente sadia no corpo sadio. A AMI já falou sobre isso e a Cláudia também na sua exposição. A ideia do jogo como âncora do desenvolvimento urbano remonta à criação de Monte Carlo, que é um subúrbio privilegiado de Mônaco, mas que é também um filhote de Bad Ombur, foi desenvolvido por um empresário francês que era o mesmo que tinha aperfeiçoado a roleta em Bad Ombur, e foi em função do sucesso de Bad Ombur, frequentado por Doutor Rojewski, entre outras personagens ilustres, que os príncipes de Mônaco, que tinham muita ambição e pouca grana, convidaram o empresário Charles Blanc para fazer Monte Carlo e, insistindo na ideia da importância da questão da água, é aí que se funda também a Société du Bandemer, que existe até hoje e que explora o cassino. Aqui é uma foto mais recente, está aqui a contraposição do cassino lá em cima com o Belvedere e a Lancha. O cassino em Pampulha se propõe independente, como era o caso do cassino em Guarujá, na Praia do Guarujá, em Santos, que é o Palácio de Guarujá, e similar ao outro cassino famoso do Rio de Janeiro, que é o Cassino da Urca. Como no rio, as termas estão ausentes e, ao contrário do rio, o mar fica longe, mas o lago, no caso da Pampulha, tem 20 quilômetros de perímetro, permitindo definir dois circuitos externos, um pedestre ao longo das margens do lago e acompanhado de uma avenida-parque e de um circuito lacustre a partir de barcos e uma série de ancoradoras. As instalações esportivas se desdobram, se tem aqui um iate e um golfe-clube, tem o restaurante à parte, é a Casa do Baile, e tem uma capela que se dedica a São Francisco. Os elementos... Bom, vou falar depois disso aí, só para colocar a questão. Só relembrando que o Burle Marx é o paisagista nos dois empreendimentos, mas presente mais cedo na Pampulha, Kim Barreiro, e a Pampulha é a obra do Oscar Niemeyer, cujo vínculo, como moderno, dispensa comentários. O urbanismo de Araxá é acadêmico, aqui está a planta do empreendimento, o arquiteto é eclético, como se vê, mas tem arquiteto moderno, que é esse jovem Francisco Bolonha, chamado por Burle Marx, que se encarrega do projeto das instalações da segunda fonte e de um clube esportes que não foi construído, e ambos são, em termos de vocabulário, filhotes da Pampulha, contrastando com as reminiscências românicas, classicizantes e missioneiras do complexo de hotel, cassino, termas e da capela. Pampulha, ao contrário, rejeita esse ecletismo estilístico e, no meu entender, Pampulha atualiza o parque de circuito aristocrático inglês do século XVIII sem recorrer ao ecletismo historicista para as suas folhias. Storehead é a referência obrigatória, embora, em termos de tamanho, o celular esteja mais para Barreiro que para Pampulha, mas há uma referência mais à mão, indiscutível, que é a Quinta da Boa Vista, reformulada por Auguste Glaziu, em 1886. A Quinta é parte do terreno da cidade universitária do Brasil, em cujos projetos o Niemeyer tinha trabalhado. E aqui, vamos dizer, é claro, o contraste entre as duas folhas, está o templo do amor dórico nessa ilhota artificial, acessado por troncos de concreto, e mais acima, à esquerda, está uma pagoda chinesa construída com perfis esbeltos em cima de um atacão de granito. Pampulha é uma grande composição feita de pequenos elementos, construídas em pontes ou promontórios numa rede triangulada. O lago faz de praça líquida, os elementos se erguem em praças verdes ou secas, o projeto do terreno se faz junto com o projeto da arquitetura, a ilhota artificial da Casa do Baile e o Exemplo Fragrante, mas o promontório do cassino, de dois andares, se eleva para que este componha com um hotel de quatro andares, aqui nós vemos a base expandida do hotel, na mesma margem, em ponto oposto. Então, Pampulha é uma arquitetura moderna, diversificada, de fisionomia particular característica, ao invés de típica e padronizada. Pelas grandes aberturas horizontais do primeiro projeto da Casa Juscelino Kubitschek, o Juscelino tem uma casa no empreendimento, como para garantir a confiança no seu sucesso, dá para ver o cassino, dá para ver o iate-clube, dá para ver a capela. Ah, perdão, acabei de fazer bobagem. Agora, rapidamente, há um jogo todo de janelas, vamos dizer, edifícios dentro de marcos dos edifícios vizinhos, aqui há o cassino visto do iate-clube, aqui está o cassino visto de cima, com a caixa da sala de jogo e o tambor da sala de espetáculos, o cassino como elemento de uma praça jardinada, é uma vila belvedere de linhas elegantes, a entrada, os interiores, só para lembrar, uma certa busca de suntosidade, não diferente, me parece, inspiração das realizações do Mies no pavilhão de Barcelona ou em Brno, o espelho para refletir os espectadores, transformando os jogadores, transformando-os em atores também, e uma visão recente do café-concerto, da sala de espetáculos, que na versão inicial, essa aqui é a versão auditória da refuncionalização como museu, na versão anterior, ela tinha mais esse espírito, a imaginha dos anos 30, o French Cassino, que era uma casa de espetáculos em Nova York, sucesso na época do pavilhão brasileiro em Nova York, certamente frequentado pelo Oscar e pelo Lúcio, quando da sua estadia na cidade. Esta aqui é a casa do baile, reparem, obviamente, vamos dizer, a filiação da estação do pavilhão do Bologna em Araxá, As referências incluem a maloca indígena amazônica, e a linha, como diz o Lúcio Costa, na sua resposta ao Max Bill, é dengosa e expansiva. O Iate é uma casa-barco, de linha distendida, como quer o Lúcio, e a capela foi chamada por alguém de hangar de Deus, e Mayr explora a estrutura expressiva, tanto o esqueleto ordinário tipo dominó e a abóboda como a abóboda espacial, demonstrando a capacidade da arquitetura moderna de atender tanto a vida noturna quanto a diurna, o lazer como o trabalho, a domestidade, que é a casa do Juscelino, com outra aplicação, com outra inversão do telhado borboleta, e o que tem é uma diversificação formal da arquitetura moderna, incluindo alternativas que se postulam como complementares antes que antagônicas. Essa é outra casa construída nas proximidades, a casa do Alva Simão, é um projeto posterior do Oscar. E o Barreiro, me parece, demonstra, comprova a fecundidade dessa expansão de repertório, aplicadas em nova ocasião por um discípulo atento. Aqui é a fonte Andrade Júnior, agora em mais detalhe. É bastante bonito o pavilhão. Aqui está descida a fonte subterrânea. Aqui é uma visão noturna. Outra. E as casas são bastante mais anônimas e bastante mais modestas que no caso da Pampulha. Bom, apesar da exuberância formal constituir a alternativa consistente à confusão esfilística de um jardim paulistano, muitos críticos a viram com maus olhos. O Nicolás Pefner chamou essas formas de antirracional. O Max Bill de barbárie. E o nosso crítico Mário Pedroso chamou todo o empreendimento da Pampulha de capricho, de sátrapa de província. A diversidade contraria à estandardização fordista e a franca aceitação do simbólico apavora os utilitaristas que confundem liberdade e com libertinagem. O moralismo de Dona Santinha Dutra, que é a mulher do presidente Dutra, que em 43 vai passar uma pá de cal nessa história toda com a proibição do jogo, corre solto. O jogo é um vício, é um vício que não cabe nem no puritanismo protestante nem na carulice católica. A uma supervalorização do estoico corresponde ao aviotamento do epicurista. A ambivalência moral em relação ao subúrbio Jardim, porém, não vem daquele momento. Um exemplo precoce de subúrbio é St. John's Wood, em Londres, em Londres, planejada já em 1794 pela família Erie. Se vê aí os lotes, vamos dizer, com casas ou geminadas ou casas soltas. E St. John's Wood se tornou extraordinariamente popular entre artistas bem-sucedidos, como é o caso do Sir Edwin Landseer, é o grande pintor animalista em inglês do século XIX, preferido das elites, mas assim como se tornou popular entre os artistas, se também se tornou popular entre donas de prostíbulo aposentadas, homossexuais de posses e empresários desejosos de instalar suas amantes à distância razoável de seus endereços familiares. A história é que o subúrbio jardim se presta ao vício como a virtude. A higiene e a boa forma física não excluem a concupiscência e o anelo dos prazeres sensuais. Sem esquecer outra contradição, que também já foi mencionada, a dependência de tecnologia avançada do movimento para viabilizar a fuga da poluição urbana e a celebração da natureza domesticada. Bom, a Cláudia Marta diz também que o próprio conceito de subúrbio é mal afamado entre os arquitetos modernos. Moralismo à parte, mas não tropo, o argumento básico é o custo que se associa às demandas territoriais da casa unifamiliar isenta de aura individualista em contraposição às economias de escala e ao igualitarismo da habitação coletiva. É uma questão de densidade. Mas a arquitetura moderna é ambivalente em relação tanto à casa unifamiliar quanto ao subúrbio jardim. O que vale para Le Corbusier não vale para Frank Lloyd Wright, que exalta as vantagens da casa unifamiliar e do hábito suburbano. Luz, espaço aberto privativo, acesso direto da rua, fácil de proteger em relação a barulho e vista inconvenientes, autonomia de construção, manutenção, reforma, compra e venda, atrativos que aumentam em tempos de distanciamento social. Não cabe dúvida. Além do mais, há um livrinho, há uma pesquisa extremamente estimulante da arquiteta chilena Monsaia Rappalmer, chamada El Lote Nueve por Desquieta, que mostra a versatilidade no tempo de subúrbios de classe baixa em Santiago do Chile, e não é de esquecer também as pesquisas feitas pelo casal Robert Venturi e Denise Cotobral em Levitown, mostrando, vamos dizer, a diferenciação, o processo de diferenciação que ocorre ao longo do tempo, terminando por obliterar completamente a homogeneidade formal inicial. Quem sabe, aqui já concluindo, que o que esteja realmente no banco dos réus seja o subúrbio entendido como o bairro periférico, não só monofuncional, mas monotipológico, cristalizando um modelo piramidal de crescimento urbano. E quem sabe a alternativa melhor em termos teóricos e práticos não seja a fusão da cidade-campo e do campo autossuficiente que Howard modelou partindo da cidade medieval, mas a justa posição inteligente de áreas de alta e baixa densidade, envolvendo respectivamente edifícios altos e baixos, com o bairro Subúrbio Jardim operando, em certo sentido, como parquê urbano. A foto é do Jardim Europa em São Paulo, que me parece altamente sugestiva na contraposição de Penhasco e Vale. Só nos resta mesmo fazer os nossos jogos. Muito obrigada, Comas. Foi no tempo? Hã? Foi no tempo? Passou um pouquinho, mas a gente tem... Vamos... Seguimos. A gente te perdoou. É mais importante vocês falarem do que um debate que pode acontecer ou não. Martinha, tu... Vou compartilhar. Como é que a gente descompartilha? Já deu, Comas? Já descompartilhasse? Tá bom, perfeito. Já tá tudo certo. Só vai vir a Martinha. Ok? Sim. Quer dizer... Passa um, Martinha, ver se vai... Deu, certo. Deu? Boa tarde. Vamos lá. As Vilas do Morumbi. Alguns anos depois de ter construído a Casa de Vidro para ela e o marido, Pietro Maria Bardi, Lina projeta a residência de Valéria Cirel e do filho, Renato Cirel, colaborador da arquiteta na revista Habitat, entre 57 e 58. Afastadas em 900 metros entre si, ambas estão localizadas no bairro do Morumbi, distantes 15 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, às margens dos rios Tietê e Pinheiros. Há 50 anos atrás, essa era uma bela região composta de vales e morros. O lugar havia sido uma fazenda do século XIX e depois foi subdividido em várias chacras de diferentes proprietários. Era considerada zona rural até os anos 40, quando o processo de urbanização da capital paulista se estendeu naquela direção, amparado pelo crescimento da malha viária e pela disseminação do uso do carro. Foi criado um conjunto de bairros concebidos como subúrbios para a classe média alta segundo o padrão dos bairros jardins introduzidos em São Paulo pela companhia CIT, cujo primeiro empreendimento foi o Jardim América na década de 1910. Apesar das semelhanças em termos de paisagem, diversamente do modelo de cidades-jardins do século XIX, que agrupava habitação com funções básicas da cidade, eliminando a necessidade de deslocamentos constantes, o subúrbio jardim configurava-se como uma extensão exclusivamente residencial de uma cidade pré-existente da qual era dependente em termos funcionais. Havia também um parentesco com o subúrbio americano, aquele que o cinema, as revistas e a televisão popularizaram nos anos 50 em plena Guerra Fria. A casa suburbana norte-americana era apresentada como o lugar ideal para a família burguesa, o lugar que protege a mulher e filhos do marido provedor dos conturbados centros urbanos e oferece uma vida perfeita em meio à arborização e tranquilidade. Esse era o modelo desejado por alguns dos ricos paulistanos. O Murumbi era um dos loteamentos que oferecia a oportunidade de realizar esse ideal de vida a meio caminho entre a cidade e o campo, um refúgio agréste, mas a uma distância ainda confortável das facilidades da cidade. Da cidade. Confortável, evidentemente, para aqueles que fossem de carro. Mas essa associação entre qualidade de vida e ambiente natural não é um fenômeno recente. Muito pelo contrário, o locus amoemus, algo como o lugar livre dos perigos dos ambientes urbanos, já estava descrito no texto Bucólicas, de Virgílio. Para usufruir de seus benefícios, os romanos criaram as vilas, edifícios construídos no campo ou fora da cidade, destinados ao relaxamento, aos exercícios físicos e à contemplação, de acordo com a definição de James Ackerman no artigo The Villa is a Paradigm. Desde que surgiu na antiga Roma, o programa das vilas mudou muito pouco, acomodando mais uma fantasia de vida do que uma realidade cotidiana. Luxo para poucos, sem maiores restrições orçamentárias e voltadas exclusivamente para o desfrute, essas obras asseguravam bastante liberdade de concepção a quem as projetasse. Sua justificativa primordial era oferecer uma vivência alternativa ou mesmo oposta à cidade. Aliás, uma dependente totalmente da outra, uma dependente totalmente da outra não podem ser compreendidas separadamente. Não haveria necessidade de refugiar-se uma vila se a cidade oferecesse uma vida elevada como aquela junto à natureza acima da realidade prosaica. A idealização da vida no campo democratizou-se no século XIX, turbinada pela recente industrialização, pela evolução dos transportes e pela difusão das filosofias igualitárias. Então, após uma longa trajetória que alternou momentos de revival e esquecimento, a denominação de vila ou a vila, o nome vila, passou a designar qualquer residência desconectada da cidade com alguma área verde à sua volta, algumas vezes até produzida massivamente e em nada parecida com seus antecedentes clássicos. Anos mais tarde, Le Corbusier retomou a designação sem dispensar seu caráter aristocrático, mas essa não foi uma regra entre os arquitetos modernos, majoritariamente avessos às heranças oligárquicas, pelo menos no discurso, como era o caso de Lina Bobardi. Apesar daquilo que pensava sua autora, tanto a Casa de Vidro quanto a Casa Cirel poderiam ser igualmente classificadas como vilas. Mesmo que aparentemente sejam muito diferentes entre si, são duas casas suburbanas próximas, cercadas por altos muros de proteção que as isolam por completo da rua. Estão implantadas em terrenos de forma semelhante, parecidos a um quarto de círculo. Ambos são generosos, mas de dimensões significativamente diferentes. O lote de Lina e Pietro Maria tem 9 mil metros quadrados e o de sua vizinha 2 mil. Mesmo sendo residências de fato, portanto, a liberdade programática que caracterizava uma vila clássica não existe, a ideia de contraposição à vida urbana e de aproximação à natureza, nem que apenas como paisagem ou cenário, parece ser fundamental nos dois projetos. Mas também há diferenças importantes entre elas. A Casa de Vidro está concentrada em um volume que flutua parcialmente acima do terreno desprovido de vegetação significativa na época de sua construção e o deixando quase intacto. A parte social da casa, o volume vidraçado, onde estão biblioteca, estar e jantar, não encosta no chão, enquanto os quartos e áreas de serviço, sim, organizados em torno de um pátio interno compartilhado. Contudo, a área íntima tampouco se comunica mais francamente com o exterior, que é acessível desde esse piso pela parte traseira do terreno, onde Lina, com o tempo, vai criando um imenso jardim. Apesar do embidraçamento de três das quatro fachadas da área social, a paisagem participa no interior apenas como paisagem de fundo, uma imagem impressa nos vidros. Aí não existe nenhuma ligação física com o exterior, desconexão reforçada pela cachilharia de portas de correr que abrem de cima a baixo, sem nenhuma proteção, a cinco metros do chão. A casa está apartada do interior, acima dele, observando a paisagem distante. Os registros que se tem dos interiores da casa nos anos 50 são principalmente as fotos de Peter Scheier e de Chico Albuquerque que aparecem na revista Habitat número 10 e no livro de Henrique Miner. O que se pode observar é que havia pouco mobiliário fixo nas salas. Até as prateleiras de livro sem fundo e afastadas das paredes, mesmo que fixadas no piso e no teto, eram embutidas e admitiam uma significativa permeabilidade visual. Também havia poucos móveis soltos, algo em torno de 10 poltronas de estrutura metálica, de dois modelos diferentes, ambos desenhados pela autora, que configuravam dois ambientes contíguos de estar. Na sala de jantar, com cadeiras clássicas de madeira e palinha circundando a mesa pesada de tampo redondo de mármore e robusto pé metálico central desenhados pela arquiteta, a rara parede de alvenaria tradicional era decorada praticamente coberta com pinturas de artistas vinculados às chamadas vanguardas do século XX. A alardeada transparência da casa, entretanto, não influencia ou interfere na disposição do mobiliário. Os ambientes são organizados em torno de si mesmos de forma centrípeta, como se não houvesse o mundo lá fora. O esquema dessa configuração segue o mesmo com o passar do tempo, apesar do significativo aumento da quantidade de móveis e objetos. o exterior segue não existindo. A casa Cirel se resolve em dois corpos de tamanhos e alturas diferentes que não se conectam entre si. São um quadrado maior com dois pavimentos e um retângulo menor térreo, separados por um espaço aberto coberto como uma lavanderia. No quadrado estão a sala e a cozinha embaixo com os quartos no mezanino. No retângulo ficam as dependências de serviço. Três portas da sala se abrem ao alpendre protegido pela cobertura de sapé que dá a volta em todo o perímetro da casa. A maior parte desse alpendre é assentado no chão, mas o lado que se volta ao espelho d'água que acompanha a fachada oeste é um deck. Os dois volumes não se conectam diretamente, mas apenas pelo alpendre, pelo lado de fora. As fachadas são de alvenaria revestida de agregado de seixo rolado com cacos cerâmicos incrustados e sulcos para o plantio de vegetação, uma óbvia referência à natureza circundante. Mas é necessário abrir as portas da sala de estar para acessar o ambiente externo. Internamente, as paredes são revocadas em pitadas de branco. O layout do mobiliário que aparece nos desenhos de Lina mostra uma organização clássica, pré-moderna. Os móveis são colocados contra as fachadas e aparece até um extenso sofá fixo que acompanha a inflexão da parede que divide a sala da cozinha. O espaço central esvaziado pelo esquema centrípedo é ocupado por uma lareira tratada aqui não como um elemento focal, mas como articulação de distintos ambientes. As fotos que registram o mobiliário da casa em uso não condizem com a proposta da arquiteta, mas o mobiliário igualmente não se conecta com o exterior. Aliás, ele comparece muito pouco no interior da casa, tanto espacialmente quanto visualmente. São três portas para o exterior, duas duplas e uma de folha simples, mais uma janela acima da mesa de refeições, todas peças convencionais, elementos isolados subtraídos de uma alvenaria. O Alpendre é o lugar de contato com o ambiente externo, lugar de observação da paisagem e de permanência, ocupados com redes e cadeiras de descanso. Mas é irônico como o interior de ambas as vilas do Morumbi, de Lina Bobardi, não se conectam espacialmente com a natureza de forma mais determinante. A primeira, em decorrência do desnível, é uma torre. A segunda, em si mesma, uma fortaleza. Alusivamente, a paisagem aparece na casa de vidro como imagens e pressas nas fachadas transparentes do envoltório como se fosse uma versão moderna dos afrestos das vilas tradicionais. Na casa Cirel, o efeito decorativo é externo e mais literal, representado pela textura do agregado de revestimento de seixo, cerâmica e vegetação. Mas a solução é omitida internamente, onde há reboco comum pintar de branco. A natureza não ultrapassa a varanda tratada como um forasteiro indesejado. Há também o episódio do jardim cultivado. A própria Lina foi plantando ao longo dos anos e com enorme dedicação o jardim da casa de vidro, aquele dos fundos, acessível desde a parte íntima. As trilhas eram decoradas com as mesmas pedras e cacos cerâmicos que aparecem nos revestimentos da casa Cirel. Em artigo de 1999, chamado Oásis de Neemeyer, uma vila brasileira dos anos 50, Carlos Eduardo Comas chama Casa Canoas de Neemeyer de vila. A partir do que se sabe de suas personalidades, pode-se deduzir que Neemeyer provavelmente lidaria bem melhor com essa argumentação. O enquadramento das casas de Lina Bobardi na categoria de vilas, uma tipologia clássica e oligárquica, soa como uma profanação ao ideário da arquiteta, uma crítica feroz da burguesia de suas ditas frivolidades. Mas é, no máximo, uma provocação, uma provocação minha. Apesar das credenciais da autora e do fato das obras serem aparentemente muito diferentes, uma abstrata e outra figurativa, uma dramatizando e outra mimetizando sua relação com a natureza, a casa de vidro e a casa Cirel são igualmente experimentais e eruditas, implantadas em um subúrbo moderno e rico, afastadas do centro da cidade e dotadas de boa dose de carga romântica relacionada ao ambiente natural. Vale lembrar que no texto Bucólicas, a natureza também inclui escuridão e sombras. Os efeitos devastadores do mundo urbano de Roma sobre a paisagem, seus habitantes e animais são palpáveis e revelam um conflito entre os valores do mundo natural e aqueles do mundo urbano. pode-se dizer que Virgílio usa a natureza para explorar problemas políticos ao longo de toda a sua obra. Lina, uma brasileira convertida, parece sofrer de mal semelhante. Dizia que queria fazer uma casa que não fugisse da tempestade ou ficasse amedrontada diante dos homens. Projeta vilas que não abrigam famílias perfeitas, mas se conectam francamente com a natureza circundante. Ela deixa esse romantismo para os fracos. É isto. Muito obrigada. Eu estava muda. Obrigada, Marta. Seguimos agora com o Horácio. Estou vendo. Horácio, te escutamos. Eu acho que Horácio está com o microfone ligado. Agora? Sim. Sim. Agora é... Não me han capturado por volta a entrar. Bom, era para agradecer a Enampar e a as coordenadoras a Claudia e a Marta por a invitación a esta sesión livre. Vou iniciar directamente en honor ao tempo. A ver... Agora sim. A ideia do suburbio refere a uma configuração particular da relação entre natural e artificial, rural e urbano, situação geográfica e modos de habitar, que ponen muitas vezes em questão as formas do entendimento polar habitual do fenômeno urbano como cidade consolidada versus expansão periférica. É tal sua particularidade que claramente aporta uma faceta sustancialmente diferente na história do urbanismo e da arquitetura do século XX. Como a destacado Dolores Hayden, a definição habitual do suburbio se base na negação da pertenência ao centro das áreas metropolitanas, basicamente, e sua caracterização exclusiva como um paisagem residencial que diz que é equivocada já que também contiene em uma innumerável quantidade de casos áreas comerciales ou industriais e fundamentalmente é porque seu crescimento em valor econômico próprio em termos urbanos supera o dos viejos centros das cidades. Hayden sostuvo também que é um lugar de promesas, sueños e fantasias onde os americanos obviamente os americanos do norte situaram as ambições de mobilidade social, segurança econômica, o ideal de liberdade e propriedade privada e os anhelos de harmonia social e inspiración espiritual e conformación familiar. Como se vê, por uma parte o suburbio pode ser a concentração de aspirações e realidades, muitas de elas asociadas a a tendência de uma porção de suelo e uma casa que supõe assegurar uma vida familiar sem sobresaltos. Por outro, se constitui um magnífico processo de produção urbana que não teve lugar antes na história e que implicou o consumo de suelo de maneira expansiva, assim como a puesta a ponto de processos industriais para o desenvolvimento da construção de um mundo totalmente novo que desafiou as formas da configuração urbana tradicional. O termo suburbio refere habitualmente a modalidades particulares de conceber o traçado urbano, a forma de reparto do suelo e sua parcelação e, sobre todo, os modos de ocupação em que a relação entre o construído e o suelo livre, ponto clave, é ao menos equivalente. A produção urbana do suburbio considerou a construção artificial de um ambiente em que a natureza tinha um rol clave desde a urbanização até a concepção própria do jardim individual. Em a segunda mitad do siglo XX, a promoção deste tipo de suburbio, sobretudo na América Latina, mas não só em ela, estuvo asociada ao estabelecimento de uma oferta que fosse o suficientemente atractiva para a adquisição de lotes e a ocupação dos novos sectores sociais e onde fosse possível estabelecer específicamente uma distinção social sobre a totalidade da cidade. Se tratava basicamente de uma oferta de suelo não urbano que propõe uma baixa intensidade na construção e uma maioria livre do terreno capaz de representar uma nova natureza que de algum modo atenuara terapêuticamente os efectos de uma urbanização acelerada. O verde e o desfrute do paisagem protagonizaram o imaginário dos possíveis compradores dos possíveis compradores a os que se asociava alguma série mais específica de ambientes que permitiam a conformação de comunidades ou o estabelecimento de esta diferença social alguns hábitos compartidos fundamentalmente em relação ao deporte ao desfrute público clubes sociais clubes de yates balneários salas de baile casinos de jogo recintos religiosos etc. Carlos os apresentou com muita claridade e volveremos sobre isso lugares onde a gente mesma podia constituir parte do paisagem e onde mirar e ser mirados e mirar ser mirados estabelecia uma diferença social respecto do resto do ambiente urbano. O caso do subúrbio de La Licera marca um ponto clave e que é a produção do subúrbio in extremis em uma condição de apropiación de a condição geográfica e topográfica do desierto. O que estamos vendo está em Las Vegas que são casos paradigmáticos crescimento desta cidade e a geração de uma nova natureza extraña a condição própria da natureza no lugar em que se asienta. A geografia do norte chileno em cambio impõe condições de uma natureza desmesuradamente parca. O imperio do arido é onde a imagem é predominantemente ocre por a presença mineral de um modo brutal. Uma zona basicamente seca, polvorienta, com altas temperaturas durante o dia e relativamente baixas durante a noite. No obstante, o área desta cidade, Arica, no norte de chile, a primeira cidade de chile por o norte peruana até o tratado de paz e amistade de 1929, ganada como parte do território da guerra do pacífico. O área de Arica pode considerarse privilegiada por a presença de humedade relativa, água no do subsuelo, dois ríos que traen água desde o altiplano, que tem água em quantidade em um sector em um tempo do ano e que conforma dois pequenos valles verdes, na fotografía se ve apenas um que aparece por aqui de os dois que configura. Esta presença de humedade e umas temperaturas relativamente favorables promovido históricamente a ideia de que a cidade é a cidade da eterna primavera e que é un lugar apto para o disfrute durante a totalidade do ano. Fueron estas características e a relación plena com o mar que instalaron inicialmente unha idea de lugar privilegiado no contexto do desierto. Por outra parte, como se verá, a urbanización acelerada desenvolvida entre 1950 e 1975, aqui dois fotografías, 1950 e 2020, onde se ve o crecimento gigantesco de la cidade e o lugar, non sei se ve o cursor, o lugar onde vamos a ver a situación do suburbio está nesta pequena baía, perdón, na anterior, bueno, se pasou, se pode volver, aqui, esta pequena baía que aparece aí con unha pequena playa separada casi completamente de la planta urbana. Aqui, agora si, o crecimento desmesurado que multiplicou por oito aproximadamente a población cada 10 anos, ou seja, en total, duplicándola cada 10 anos, cada 8 anos aproximadamente, e que propuso unha ocupación de amplas superficies do desierto generando unha extensión indiferenciada que antagonizaba con esa idea de unha calidad particular do espacio público e con pocas posibilidades de desarrollo de alternativas que asumieran a idea de unha un imaginario suburbano. A expansión predominante, como se ve claramente en estos gráficos, se orientou hacia o norte durante un amplio territorio, donde un amplio territorio mantenía unha condición mayormente plana e de leve pendiente hacia o mar. Por el sur, a presencia del morro, esta enorme montaña que vamos a ver en el paisaje e que se veía en las dos fotografías anteriores, establecía un límite preciso fundamentalmente por la altura e por la cercanía á costa, impidiendo o desarrollo habitual en términos de la condición plana. As formas de la urbanización tuvieron lugar en un ambiente protagonizado por la ausencia de vegetación, la vegetación es muy mínima, se alcanza a ver en esta fotografía dos manchas en donde aparece parte de la vegetación verde en toda la ciudad, las dos hacia el norte, el sector de desagüe de uno de los ríos que viene con un cauce seco durante el año pero que tiene presencia fundamentalmente con las lluvias de lo que se denomina el invierno de la puna de Atacama. Sin embargo, la formación de un suburbio tendría lugar en un punto muy particular que es la playa de la licera, aparece marcada aquí, tres de las grandes playas de la ciudad, playa Chinchorro que tuvo un esbozo inicial de un suburbio pero que desapareció muy rápidamente, la playa Laucho que no tiene suelo para poder constituir suburbio inmediatamente y la playa de la licera que sí, como vamos a ver fundamentalmente asociado a la transformación de sectores en relación con el mar y con la playa asignando un diferencial particular respecto del territorio. El tipo de expansión urbana particular se inició con la construcción de este edificio que se ve en la fotografía que es la Hostería de Turismo de 1956 que incorporó el primer casino en relación con el turismo y fue el primer gran hotel de la ciudad para la promoción del turismo desde el sur del país al buen clima de la ciudad de Arica. Aquí el edificio es un edificio promovido por la Corporación de Fomento del país un organismo particular y desarrollado por dos arquitectos Hermes Loyola y Jorge Bravo en 1956 con una estructura de pabellones como se ve y unas relaciones bastante interesantes de permeabilidad que le permitían no tener espacios cerrados al interior. La Hostería inauguró la utilización formal del sector y motivó inmediatamente los reclamos para la formalización de un balneario esta es una de las fotografías con ese sector como se ve la Hostería tendría lugar aquí como vemos un sector básicamente desértico sin ningún tipo de ocupación hasta esa fecha. En 1958 el plan regulador realizado por Ventura González y Amador Brieva propuso una particular forma de urbanización del sector que aparece aquí que preveía el establecimiento de un sector absolutamente segregado respecto del resto de la planta urbana que aprovechaba las condiciones paisajísticas y recreativas así como los usos establecidos. En 1959 la Junta de Adelanto de Arica el gran organismo que promovió el desarrollo creó el balneario de la Licera que estuvo a cargo de Gastón Sangen el arquitecto que trabajó habitualmente con Bresiani Valdez Castillo Huidobro en este caso en la construcción del Centro Cultural para la Ciudad que terminó siendo el Casino de Arica el proyecto que Sangen construyó en el 62 proponía una transformación total de la playa con un restaurante en una de las puntas y un borde completo y una isla de hormigón armado en el centro que aquí se ve con bastante claridad establecía una delimitación muy clara de la playa y disponía de esta pequeña isla blanca de forma hexagonal de modo que compartía un ambiente moderno en directa relación con las condiciones naturales la confrontación entre esta forma puramente abstracta marcaba una contraposición con la idea de naturaleza que estaba presente básicamente el desierto y el mar hay dos de las fotografías tres en la actualidad y el tipo de uso que tenía las posibilidades de una suburbanización en el área tomaron un carácter más definitivo con las obras del puerto cuando requirieron la destrucción de una parte del morro de esta montaña para lograr un suelo apto a través de la destrucción de la montaña de la dinamitación de una parte y la concreción de un nuevo camino el anterior y el nuevo al sector aunándolo directamente en definitiva con la ciudad por medio de la construcción de la avenida costanera sur que aquí aparece y la construcción del puerto obviamente a partir de allí se concretó más definitivamente esta idea del suburbio con un plano seccional desarrollado por la corporación de mejoramiento urbano hacia 1970 y este plan redujo en parte las aspiraciones que había tenido el plan regulador anterior ocupando solamente la porción en directa relación con la hostería que es la que se ve aquí interesante en este dibujo marcar que tenía cinco terrazas y esas terrazas utilizaban marcaban la red vial con un solo ingreso a este pequeño barrio y disponían por norma la utilización del terreno construyendo el frente sobre la calle y liberando el frente al mar para el lugar en donde la ciudad jardín se concretaría es decir los jardines antepuestos y las casas en dos pisos utilizando los niveles de la pendiente del cerro aquí el sector del balneario de la licera el pequeño suburbio y la hostería puestos en relación el edificio de la calle punta del este los nombres son elocuentes los nombres de las calles copacabana o punta del este para poner dos casos parecen claros este proyecto de Eduardo Garretón Hernán Calvo y Jorge Esquella que es de 1975 propuso una aproximación bastante clara a estas propuestas del seccional disponiendo entonces de estos balcones o del jardín hacia adelante haciendo básicamente un juego que era apilar cuatro casas a las cuales se ingresaba desde el espacio público y una serie de escaleras urbanas que estaban presentes en el lugar ahí parte de este esta forma particular de apropiación del sector el sector entonces lo que hizo fue a partir del establecimiento de la ostería y sobre todo la construcción del balneario como un sistema de equipamientos públicos y un proyecto paisajístico de condiciones notables en términos urbanos conformado a partir del vínculo establecido por el automóvil como clave para la expansión al sur de la ciudad el trazado en relación con la topografía y el parcelamiento posibilitaron una relación con la naturaleza y una concreción de jardines pequeños y privados aunque el efecto definitivo muestra la prevalencia de la condición desértica la edificación de un conjunto de residencias modernas con estrategias modernas propiamente la apertura hacia el mar y la utilización de la terraza como clave afirmó la idea del suburbio en la condición del desierto Peter Rowe afirmó que el suburbio llegó a anular rápidamente cualquier distinción entre ciudad y campo aqui desde la vista superior hacia lo que es hoy la hostería y el mar a otra igual que anuló rápidamente la distinción entre ciudad y campo y reemplazó por un paisaje mediano de desarrollo suburbano y exurbano la lisera como se ha expuesto muestra algo sustancialmente diferente que permite explorar las condiciones y características del suburbio en una relación mucho más compleja con la naturaleza cuando el verde falta y el ocre sobra gracias muchas gracias Horacio muy obrigada pasamos por quinto trabajo que es Ana Maluenda y a Célia González 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 desculpe vamos vamos allá momentito estamos estamos adelante Ana vamos para allá venga así que si no Claudia no va a poder hablar nada vamos a intentar ir un poco rápido bueno como siempre el agradecimiento por supuesto a Claudia y a Marta por habernos invitado a Célia y a mí a participar en esta en esta sesión libre nosotros vamos a centrarnos un poco en esta idea que decían de entender como que era un laboratorio de experimentación lo que es la periferia y nos vamos a ir para España o os vais a venir para España mejor dicho bueno cuando terminó la guerra civil en España en el año 1939 el país se vio sumergido en una crisis económica que fue prácticamente permanente durante dos décadas y que llevó a un deterioro grave de las condiciones de vida de los ciudadanos creció muchísimo la miseria y al final esto supuso el retroceso más grave en los niveles de bienestar de la población que hemos tenido en el país en los últimos 150 años de historia en mitad de esta crisis a principios de los años 50 estamos la inmigración del campo a las ciudades españolas en busca de un mejor medio de vida lo que provocó fue el asentamiento descontrolado e insalubre de miles de personas en la periferia de Madrid en la capital y a partir del año 1952 53 hubo una oleada fuerte de población campesina en su mayoría proveniente del sur del país de la zona de Andalucía que comenzó a asentarse en la zona también sur de la capital de Madrid y entonces ante esto el Estado el gobierno franquista se vio obligado a fomentar la construcción de viviendas de nuevas viviendas en los suburbios de la ciudad que estuviesen destinadas pues a acoger a estas clases más humildes que estaban viviendo en unas condiciones realmente insalubres en el año 1955 se publicó un plan nacional de vivienda nuevo y en el caso de Madrid el plan de vivienda lo que proponía era una serie de etapas la primera de ellas era la creación de una serie de poblados de absorción era como una especie de fase de emergencia en la que lo que se pretendía era absorber precisamente la población que vivía en esas viviendas de mala calidad y una vez que hubiesen conseguido liberar ese suelo que había utilizado por la chabola entonces se procedía a una segunda fase que era la fase de los poblados dirigidos que en realidad lo que hizo fue tratar de canalizar el potencial humano de los futuros moradores que podían autoconstruir parte de su vivienda de manera que como ellos trabajaban en construir parte de la vivienda pues disminuía el aporte económico que tenían que hacer en el momento de la compra en buena medida la clave del éxito de estos poblados dirigidos estuvo en la selección de los arquitectos que los proyectaron un equipo de jóvenes profesionales muy motivados y elegidos con un criterio muy claro por la administración elegían arquitectos que digamos construyesen con modernidad pero dentro de la norma dentro de la ordenanza y entonces alrededor de esta experiencia de los poblados dirigidos se reunieron algunos de los que solo unos años más tarde serían considerados los mejores arquitectos madrileños españoles del momento y fueron ellos esos grandes arquitectos o grandes arquitectos del futuro los que convirtieron esos poblados dirigidos en una especie de laboratorio experimental lo que decíamos de vivienda social del momento entonces durante la segunda mitad de la década de los 50 en Madrid se construyeron siete poblados dirigidos en los que se ensayó una nueva forma de habitar en España por lo menos basada en los dictados modernos sobre la vivienda social pero adaptada al medio español como vamos a ver y precisamente esa conciliación de esa arquitectura moderna con su entorno particular con ese entorno español de los años 50 pues pudo ser lo que facilitase el éxito de estas promociones que cumplían unos criterios estrictamente racionalistas pero a su vez destilaban un entendimiento de la realidad de los usuarios vamos a ver rápidamente dos o tres ejemplos y luego nos centraremos en el que más nos importa que es Caño Roto pero antes vamos a ver estos entre vías es el primero que se construyó en la zona sureste de la ciudad estaba cerca de esta zona que estamos viendo el pozo del tío Raimundo fíjense en qué condiciones vivían en el pozo en esos años bueno pues lo que les construyeron a esta gente que vivía en esas chabolas fue esto una arquitectura absolutamente abstracta avanzada no sólo para los habitantes para esa gente que vivía en el pozo sino desde luego para toda España y también acorde con las propuestas que se estaban lanzando en otros lugares en Europa en Estados Unidos en torno a la vivienda agrupada eso sí se tenía que construir con los pocos materiales que había en España que básicamente era mucho ladrillo algo de vidrio y un poquito de hormigón porque de metal desde luego ni hablamos la intervención en Entrevías se materializó en un terreno con una topografía suave ondulante en pendiente hacia el sur y el trazado se planteó de forma radical un tanto abstracta un poco independiente de su entorno algo que probablemente fue debido a las prisas con las que se hizo esa urbanización las casas se agruparon en hilera en plataformas con dos hileras de seis viviendas una calle en medio pero en esa cuadrícula que se formaba se iban eliminando algunas de esas plataformas de forma que se creasen espacios abiertos y que descongestionasen esa retícula además la proporción de los viales con medidas bastante holgadas respecto a la altura de las edificaciones proporcionaba unos espacios comunes bastante agradables siempre con ese toque de abstracción algo raro inusitado en la arquitectura española de la época este es un camino que hay como entre las dos hileras de vivienda pero los que daban entre plataforma y plataforma son estos que vemos que tienen unas proporciones urbanas bastante agradables vamos a ver también este ejemplo Canillas es el siguiente una plástica bastante nórdica en Canillas se ejecutó también la prestación personal esa autoconstrucción en este caso los vecinos no solamente construyeron las hileras bajas como pasó en Entrevías en el anterior sino que además construyeron hasta bloques de cuatro plantas en este caso el barrio se organizaba en unas unidades cuatro unidades vecinales divididas por la circulación rodada por el viario y aquí no utilizaron esa ordenación de bloques con espacios libres entre ellos porque consideraban que se iba a infrautilizar el espacio pero se vigiló mucho el soleamiento de las fachadas principales y se llevó a cabo una diferenciación importante entre circulación rodada y peatonal pero como les decía el que nos interesa en el que vamos a detenernos unos minutos aquí al final es en este poblado el barrio de Caño Roto que es probablemente el más acertado el más celebrado de estos siete poblados dirigidos y paradigma de esta experimentación que nosotros traíamos aquí para mostrar y sobre este poblado va a hablar mi colega Celia González Buenas tardes Boa tarde a todos Continuo então a presentación falando más especificamente del poblado dirigido de Caño Roto Es un proyecto muy peculiar que mostra como decía Ana esta diversidad y experimentación en la periferia madrileña en los últimos años de la década de 50 y parece aquí que aparece una opción bastante particular de morar en la periferia o morar en un subúrbio que es el tema caro de esta mesa de estos trabajos que estamos presentando hoy y también es una situación bastante particular dentro de lo que fue presentado hasta ahora por un lado por se tratar de habitación de interés social y también por las particularidades del proyecto los arquitectos eran Antonio Vazquez de Castro y José Luis Inigues de Un Sonho jóvenes arquitectos contaban con 28 y 30 años y con menos de 2 años de formado el terreno destinado a este poblado se localizaba en el sur del centro de Madrid y tenía una superficie de 22 hectáreas y un desnivel bastante grande bajando de su a norte 24 metros fueron construídas 1.600 unidades habitacionais son propuestos tres tipos básicos residencias unifamiliares en fita o sea conjugadas edificios lineares de cuatro pavimentos y unas torres entre aspas de seis pavimentos y cada uno de estos grupos se desdobrava en más algunas variaciones resultando en el final en 11 modelos entre unifamiliares y coletivos el conceito de Mixed Development era un conceito tomado directamente por los españoles del Reino Unido y que estaba muy en voga en ese momento en España esta propuesta trabajaba con la coexistencia de varias tipologías unifamiliares y coletivas haciendo contracenar vantajes de la vida urbana intensificada con los edificios en altura y con el incremento de densidades incluso en zonas suburbanas con las vantajes de una vida más rural con casas de pátio o casas en algunos casos isoladas en medio jardín acolía así un grupo más amplo diversificado de personas y possibilitaba adaptación a diversas situaciones esta variedad tipológica fue una de las preocupaciones fundamentales de los arquitectos tanto para potencializar espacios más diversificados facilidad de acomodación al grande desnivel como también para atender a diversas composiciones familiares dos moradores es interesante destacar rapidamente que além de la participación en la construcción de las habitaciones por los moradores también existía una intención inicial de participación en el proceso de proyecto como esto se mostró inviable porque existía una pressa muy grande una pressión grande por parte del gobierno una pressa enorme de estas personas de construir comenzar la construcción porque vivían situaciones bastante precarias y también la dificultad de comunicación que es común en estos casos entre el técnico y la población los arquitectos entonces optaron por hacer una gama muy grande de tipologías y a partir de un diálogo y se definiendo las mejores opciones que fueron las construidas cuanto a manera de se construir entonces los edificios de varios pavimentos este aquí es apenas uno de los tipos fueron construidos por pequeñas empresas directamente contratadas por el gobierno y las habitaciones unifamiliares aquí aparece un modelo que es habitación con pátio fueron planejadas para autopostrucción por parte de futuros propietarios había algunas normativas básicas a seguir se recomendaba una busca de una buena orientación que sería orientación sul o leste para los ambientes de más tiempo de estancia también era indicada una superficie mínima de ventilación o una dimensión mínima de pátios en relación a las cuestiones urbanas era exigido una separación también mínima entre blocos y también se indicaba un índice de aproveitamiento pero todos los arquitectos declararon los arquitectos poblados en general que había una libertad muy grande de actuación y que una buena argumentación en pró de una buena calidad digamos así podía ser llevada adiante a esas modificaciones a partir de unas pesquisas e investigaciones que estaban siendo completas en este momento en relación a habitación bueno a ordenación general do conjunto fue feita a partir de la combinación de todos estos tipos habitacionais organizados en platos sobre una trama ortogonal norte-sul y leste-oeste que va combinando a busca de las mejores orientaciones acomodación en el terreno en desnivel a procura de una densidad considerada adecuada exigida o sea a morfología urbana do povoado do poblado desculpa no está determinada por un traçado rígido prévio mas va se compondo pela composición pela disposición destes edifícios los arquitectos adotan unas regras de estrategias básicas para lidar con este grande terreno con estas varias tipologías que son as unifamiliares con pate as casas unifamiliares con pate se organizan perpendicularmente as curvas de nivel por ejemplo as de más paralelamente estas curvas de más tipologías de unifamiliares os edifícios mais altos se localizam principalmente nas zonas mais baixas para não tirar as visuais as torres permitiam uma implantação mais fácil entre os edifícios e marcavam também as vias mais importantes se propunha também a presença de equipamentos urbanos havia uma escola uma igreja um projeto de igreja e essencialmente comércio e serviços o comércio no térreo estrategicamente colocado no térreo de alguns edifícios e uma série de edificações que aparecem na foto da esquerda espalhadas pela organização junto a praças e lados também esse comércio estava estrategicamente colocado na periferia criando uma conexão com os bairros e com o entorno e viabilizando inclusive economicamente esse tipo de serviço mas mas fundamentalmente se procurava ir conformando ruas e praças bastante compactas e com dimensões controladas usando a própria topografia ou as edificações se evitava em parte as visões longínquas com grandes fugas compondo espaços mais fechados e íntimos com caráter mais introspectivo evocando de alguma maneira o mundo mais interiorano mas de acordo com a população que habitar esse lugar quase toda ela vindo de zonas rurais ou de pequenos povoados como já foi comentado anteriormente desse modo nessa acomodação dos edifícios e na como chamou Vasques Antônio Vasques esculturização do terreno foram criando espaços realmente ricos variados e torescos se dizia que até hoje conservam uma identidade muito forte as referências internacionais principalmente aquelas que se encaixavam na discussão do momento e na crítica do espaço urbano moderno são bastante óbvias e aparecem nos povoados como um todo em Canho Roto especialmente mas aqui a gente destaca a importância que teve nesse momento no meio profissional e a discussão sobre a validade de usar os próprios pueblos os pueblos espanhóis como referência para os novos projetos de urbanizações na periferia seus espaços recolhidos os pequenos espaços públicos das perspectivas cortadas eram temas que de alguma maneira procuravam ser reinterpretados nessas novas urbanizações essas discussões apareciam de maneira muito veemente nas páginas das principais revistas periódicas do país essas referências por outro lado já estavam sendo exploradas em outras experiências arquitetônicas e urbanísticas como nos novos povoados rurais promovidos pelo governo para recuperação e recolvação no campo como essa que aparece na foto que é o povoado de Gaviana de José Luiz Fernando de Lama um arquiteto bastante já bastante conhecido na Espanha e uma referência confessa e declarada para Canho Roto declarada no caso pelos arquitetos é interessante destacar mais uma vez esse jogo entre modernidade e tradição ou de uso de referências da cidade tradicional no bojo das críticas ou dos grupos que começavam a questionar a modernidade dogmática do movimento moderno nos países vizinhos da Espanha e onde se advogava outra vez por um olhar mais cuidadoso para o entorno não somente físico como também cultural obviamente as construções do conjunto e parte do espaço urbano foram sofrendo modificações e adaptações ao longo do tempo como pode-se ver nas próximas fotos essas modificações eram promovidas tanto pelo poder público que promoveu melhorias como pelos próprios moradores principalmente nas residências mas a essência do seu espaço se mantém a ideia de entradas passagens o tratamento especial entre as várias escalas casa praça rua bairro cidade e a conexão com o entorno tanto através dos espaços intermediários espaços de estar como no uso do comércio e serviço inseriam inserem digamos assim ainda de uma maneira muito especial o canho roto na cidade que o rodeia e para terminar então eu acho interessante comentar me parece importante que atualmente há uma ocupação bastante efetiva dos espaços coletivos embora a vida moderna digamos assim tenha tirado muito o habitante da rua dos espaços coletivos no caso do canho roto acontece também o esvaziamento de alguns espaços mas existe uma ocupação efetiva de espaços bastante particulares com uma identidade muito forte existe também um certo orgulho de morar nesse lugar por parte dos habitantes o que mostra a permanência da qualidade desses lugares mostra também a validade dessas iniciativas que ocorreram há mais de 60 anos uma experiência muito autêntica onde um olhar atento dos arquitetos neste caso específico e muito específico a cultura do morador teve como resultado uma arquitetura e uma cidade uma cidade moderna com uma qualidade bastante excepcional é isso muito obrigada Célia e Ana muito obrigada excelente essas apresentações até agora eu vou rapidamente começar a minha e com a minha a gente termina então já vou compartilhar aqui essa citação é de um texto muito divertido de uma jornalista que aliás é muito engraçada que é a Danusa Leão meio conhecida na revista Piauí em que ela fala desse processo de expansão da ocupação costeira do rio ela começa dizendo que no século XIX o máximo era viver em São Conrado onde morava a família imperial e que gente chique nem queria tinha o horror da praia e que depois o rio foi indo rumo ao sul primeiro era bem morar no Flamengo depois Botafogo depois Copacabana Leblon Socorrado e Barra e aí ela diz houve um tempo em que a divisão era entre a zona sul e a norte hoje a cidade se divide entre as pessoas que moram ou não na Barra e diz outras coisas engraçadas assim que hoje atualmente quem mora no Leblon dá um grito se alguém sugerir jantar num restaurante além túnel e se uma mãe descobre que o filho vai morar em São Paulo pra ela é pior do que se ele fosse ela vai morar na Barra é pior do que se ele fosse morar em São Paulo porque ela sabe que não vê mais o filho e coisas assim coloquei essa passagem porque ela mostra que há de maneira engraçada mostra que há um processo de ressignificação do subúrbio e que esse processo se dá no tempo e se dá no espaço e que essa condição de diferença e de distância diferença e distância com relação ao centro que caracteriza o subúrbio é também uma espécie de condição movediça parece que sempre vai mais além sempre ela vai continuar existindo a urbanização da Barra foi também objeto de vários estudos de pesquisadores da história urbana por exemplo da Vera Rezende e o Jerônimo Leitão tem acho que um estudo talvez dos primeiros e o mais citados e que esses estudos eles são em geral reticentes com relação aos resultados ao sucesso dos resultados um desses autores inclusive atribuiu a Barra esse epíteto de subúrbio global para salientar uma dependência para com padrão de urbanização de condomínios fechados e espaços públicos minguantes essas análises em geral estabelecem uma relação entre a condição atual da Barra e o plano inicial elaborado por Luiz Costa para essa área em 69 não inteiramente praticado isso é uma parte de um mapa metropolitano do Rio do ano de 75 anterior a esse processo de ocupação da Barra tal como ele hoje se apresenta essas manchas amarelas correspondem às áreas densamente edificadas que na orla já eram Copacabana Leblon Copacabana Ipanema Leblon um pouquinho aqui em São Conrado praticamente nada lá na Barra ao mesmo tempo a gente pode ver essa expansão como relacionada à construção dos túneis o de 46 que melhora a relação com a orla o de 67 e 71 que fazem permitem esse caminho interno mais curto entre o centro São Conrado e a Barra e essa apresentação ela aborda dois projetos de Oscar Niemeyer realizados entre 68 e 72 ambos ligados a esse movimento de crescimento do Rio na direção de São Conrado e Barra da Tijuca a construção do Hotel Nacional e o projeto para o centro da Barra ao contrário daquela ideia que é a mais corrente sobre a forma do subúrgo essa espécie de paradigma de Levittown de uma ocupação extensiva e horizontal esses projetos respondem à expansão suburbana por meio da solução vertical a torre que de certo modo é um transplante de uma forma metropolitana mas ao mesmo tempo um tipo particular de torre que é a cilíndrica cuja geometria demanda um intervalo não construído em torno de si as torres cilíndricas pouco se prestam para construir um quarteirão de ocupação periférica contínua de edifícios que compartilham divisas digamos assim ao contrário ela serve muito bem a essa ideia da cidade-parque o Hotel Nacional aqui recuperado depois de vários percalços que não vou contar e passar por várias bandeiras ele foi encomendado em 68 por um empresário chamado José Tchur fundador da Rede Orsa na época do chamado milagre econômico brasileiro a criação da Embratur da empresa brasileira de turismo em 66 introduziu o fomento aos hotéis de alto padrão a Embratur passou a conceder incentivos fiscais financiamento para a construção hoteleira o que logo favoreceu a chegada no Brasil das grandes redes internacionais o Hilton foi inaugurado em São Paulo em 71 seguido pelo Sheraton em 75 e esse Tchur que já tinha trabalhado com os melhores arquitetos de São Paulo com o Rino Leve no Excelsior com o Jacques Spilon e o Franz Ripp no Jaraguá deve ter seguramente pensado que um hotel emblemático construído pelo mundialmente reconhecido arquiteto de Brasília com uma carreira internacional em ascendência certamente em ascensão que eu disse poderia realmente ser uma jogada boa para a Orsa nesse novo mercado global mas ao contrário desses hotéis paulistas construídos em áreas centrais o Hotel Nacional foi planejado como um hotel de luxo capaz de rivalizar com o icônico Copacabana Palace mas numa área de expansão suburbana que era essa até então pacata praia de São Conrado de certo modo também repetindo o papel assumido pelo Copacabana 100 anos atrás como a gente vê nessa foto de 1920 o estudo preliminar do Niemeyer é de fevereiro de 68 e como de costume estruturado como essa espécie de storyboard onde o partido vai sendo construído por um conjunto de esboços organizados numa série que mostram como a abordagem do Niemeyer se baseia bastante na constituição paisagística dessa área os dois primeiros desenhos confrontam duas tipologias que são correntes para a literatura moderna na barra e a torre em vez da barra espraiada em frente às montanhas descrita por ele como uma solução extensa que cortaria a visibilidade como um muro ele escolhe a torre porque pode ajudar a preservar o lugar a natureza magnífica a silhueta das montanhas essa solução concentrada ela se opõe ao tipo de bloco extensivo empregado em outros hotéis do Niemeyer dos anos 50 como o Quitandinha ou o Brasilia Palace e está mais próxima do hotel cilíndrico projetado e não construído para o Algarve português em 65 também numa beira de praia o terceiro esboço é uma seção é a torre cilíndrica mostrando no seu corpo os dormitórios o terraço com o heliporto e os desenhos seguintes mostram essa relação do edifício com o chão com o plano do terreno então ele explica que empurrou estacionamento para o substitossolo para evitar essa construção dessa estrutura pesada larga que teria que ter oito pavimentos para englobar esse subsolo o que permite essa ideia realmente da base que continua se estendendo pelo terreno se acomodando ao terreno em contraste com essa torre vertical e cilíndrica acho que tem vários textos do Como sobre essa relação da base com a torre do Niemeyer eu vou passar essa parte aqui para chegar mais perto ao final toda a estrutura pública fica nessa base de três andares ligada às ruas elas tem aqui uma espécie de desnível que se liga às ruas e à praia o Hotel Nacional se constrói com alguns andares a menos o Niemeyer previa 45 acabam sendo 34 mas sem nenhum prejuízo de todos esses espaços extremamente generosos dos espaços coletivos dos jardins do Bunlemarx das vistas espetaculares para o mar e para a montanha que essa torre permite e ele começa a funcionar em fevereiro de 72 e em dezembro desse mesmo ano se inaugura oficialmente a rodovia Lagoa Barra ligando a zona sul afluente Copacabana Itanema etc a São Conrado e Barra da Tijuca o projeto esse caminho do paraíso como diz nesse anúncio já é imediatamente associado aos nomes de Lúcio Costa Niemeyer e Burle Marx o projeto para o centro da Barra foi encomendado a Niemeyer pelo empresário Múcio Ataíde antes da indicação oficial do Lúcio Costa para elaborar o plano da Barra da Tijuca mas desenvolvido em ter consonância com esse plano do Lúcio Costa que o plano do Lúcio Costa que é um plano que busca um equilíbrio a longo prazo entre o desenvolvimento urbano e sustentabilidade ecológica para essa região que se havia preservado como ele diz in natura enquanto a cidade se espalhava pela zona norte e se comprimia contida entre vales e praias na zona sul então Lúcio Costa vê o problema da expansão suburbana como parte da estruturação urbana da cidade-estado mas ao mesmo tempo ele valoriza imensamente essa atmosfera lavada agreste da Barra como ele escreve e essas praias e dunas que pareciam entre aspas não ter fim aquela sensação inusitada de se estar num mundo intocado primitivo essas imagens coloridas são de um filme de 1970 que mostra o projeto e aparecem as fotos da Barra em 1970 como o parcelamento convencional implicaria suprimir essas características o Tão Lúcio Costa defende o padrão moderno do edifício independente significativamente espaçado espaçados em meio a uma paisagem natural o Neymar desenvolveu assim o centro da Barra que fica nessa ponta próxima aqui é o mar e o lugar do projeto Neymar é esse aqui com o mesmo tipo de justificativa da preservação da vista para o mar e da conformação natural do lugar o projeto retoma a forma cilíndrica experimentada já construída nesse momento que está sendo construída no Hotel Nacional e concentra toda a área edificada nessas 75 torres de moradia de altura média de 30 andares alturas são variáveis servidas por essas zonas baixas de comércio e serviço que cortam o terreno na direção do mar e cercadas pelos jardins do Burle Marx algo talvez me parece mais próximo dessas visões metabólicas como essa cidade como é a cidade oceânica do Kikutaque essa é uma planta de situação de março de 70 que mostra duas zonas separadas pela avenida e aqui é uma planta que mostra essa zona próxima ao mar indicando que há mostra aqui nessas bolinhas achuradas que haveriam duas torres já em construção o mar está aqui para baixo desse desenho os apartamentos seriam diferentes eles teriam eles partem de um mesmo módulo que esse setor de círculo que poderia ser repetido por exemplo cinco vezes num apartamento de três quartos ou duas vezes num apartamento de dois quartos nos anos 70 o hotel nacional digamos essa peça antecipatória do que o Niemeyer projetou para a Barra viveu o auge da sua glória coincidente obviamente com a conversão de São Conrado numa zona residencial de alça-renda e obviamente com o correspondente crescimento da favela também sobre esses morros adjacentes e ao mesmo tempo essa Barra da Tijuca foi sistematicamente promovida na mídia como a nova zona sul e vendida como uma espécie de lugar do futuro e a arquitetura foi um elemento importante dessa narrativa que explorou digamos essa crença de que os arquitetos de Brasília estariam encarregados da criação do chamado Novo Rio essa cidade espacial para usar o termo desse artigo que é traduzido para o Times de torres cilíndricas do Niemeyer todos nessa cidade todos os apartamentos seriam voltados para a rua 75% da área total seria composta por parques praças e jardins na verdade o plano do Lucio Costa não foi seguido lá não é totalmente o plano do Lucio Costa exatamente ele se afastou de onde eu pude perceber um pouco rapidamente inclusive disso e apenas duas torres do Niemeyer saíram do papel acho que não são aquelas ali indicadas naquele desenho são outras embora parece ser que por esses anúncios que quatro ou cinco de diferentes torres chegaram a ser comercializadas ali a gente tem nesse anúncio aqui a gente tem os nomes de cinco edifícios diferentes nos anos 80 como se sabe algumas algumas não tantas grandes empresas imobiliárias fizeram da barra essa chamada pequena Miami de hoje tão criticada pelos estudiosos mas aparentemente apreciada pelo menos pela metade do público carioca em geral é certo que o Lucio Costa e Niemeyer não queriam repetir Copacabana da Barra esse desenho do Neymar que diz não seria um erro fazer isso mas essa visão do subúrbo em altura que está expressa digamos nesses projetos o hotel nacional como uma espécie de premolição que poderia ser esse uma área um pouco maior me parece que permanecem como uma espécie de algo mais imaginado do que de fato realizado era isso digamos fui um pouco rápida pretendi ficar ao final porque se realmente a gente passasse o tempo era eu mesma e eu podia encurtar um pouco e eu na verdade assim eu achei mais importante que todas as pessoas que a gente eu e a Marta apenas temos a agradecer a quem vem nessa mesa compartilhar com o outro eu também quero agradecer tudo que vocês o trabalho de vocês que seria mais interessante para o público realmente escutar um trabalho bem preparado do início ao fim do que a gente fazia tudo muito rápido e no fim tem um debate que não sabemos muito como é que pode acontecer ou não enfim se a coordenação não nos expulsa da sala por mim e pela Marta nós podemos continuar sim perguntas vou ler o que está aqui a Morgana Mesquita nos disse achei a sessão maravilhosa muito bom participar de um evento de tantas pessoas que admiro então gostou muito ótimo apoio técnico podem continuar pronto pessoal ótimo aberto para perguntas observações Martinha coordena as perguntas agora senão fica só eu falando amém vou fazer por favor eu acho que as pessoas poderiam quem quer fazer algum comentário ou pergunta colocar aqui no chat também se vocês não quiserem a Maria Cristina também disse que estava ótima sessão muito obrigada Maria Cristina Cabral parabéns pelo teu prêmio ontem falando isso estou aqui aguardando acho que entre também nós enfim claro se alguém quiser dizer alguém quiser dizer alguma coisa posso fazer uma pergunta então tudo bem boa tarde a todos boa tarde para o trabalho sobre na Espanha para Ana e Célia Célia já sabe que eu estou muito curiosa com os trabalhos dela depois do retorno dela do pós-doc nós ainda não conseguimos conversar e como eu tenho trabalhado muito sobre essa questão da avaliação pós-ocupação dos usos dos espaços públicos e coletivos eu queria saber um pouco mais sobre essa questão da gestão e da participação dos moradores nesses espaços principalmente de cano roto como é essa questão do funcionamento cotidiano desses lugares essas responsabilidades não é um condomínio estabelecido fechado com cerca ele é um espaço público então mesmo as vias que são vias mistas ou vias de pedestres porque a gente vê que tem uma diversidade muito grande nessa questão do tipo de malha urbana que está ali então um pouco a minha curiosidade sobre isso Lía queres responder tu ou pode comentar pode comentar tu me me corriges ou acrescentas algo também eu desculpa eu tive presenciando a medida do possível né e visitando esses poblados no ano de 2018 19 e 20 claro prejudicado pela pandemia que me pegou lá em Madrid e pelo confinamento mas o que eu deu para trabalhar igual enfim percebi uma série de coisas Nirce eu sei que tu trabalhas com isso eu também conheço teu trabalho a Nirce é minha colega de de Pelotas na verdade os espaços é um problema isso né os espaços eles são públicos eles são eles são de responsabilidade da prefeitura agora do ajuntamento é e são complicados porque as pessoas se apropriam cuidam dos espaços mas elas têm uma limitação elas não podem ir muito além da sua casa porque é proibido porque não pode então isso é bastante confuso como eu sei que aparece acontece também em muitos conjuntos aqui do Brasil eles até comentam os moradores que esse essa 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 empreendimento todo pertencia depois um pouco mais tarde quando foi criado depois de construído os poblados o ministério da habitação o ministério da vivienda em Espanha só que esse ministério se extinguiu não sei exatamente quando depois e eles ficaram um pouco órfãos né esses espaços públicos a prefeitura disse não não é dela era do ministério ficou na nossa mão e outra questão também então é é complicado assim as pessoas como digo são espaços muito apropriáveis de alguma maneira fáceis de cuidar em certo grau mas eles vão tanteando assim um pouco né cuidando e ao mesmo tempo não cuidando porque a prefeitura tem que fazer uma outra curiosidade só desse que eu me lembro do pessoal comentar lá é a dificuldade de cuidar de acesso a prefeitura reclama muito que devido ao desnível e aos vários platôs é muito caro cuidar de penhoroto porque as máquinas não se pode entrar com mato os espaços são bastante fechados então é um trabalho muito artesanal de cuidado dos jardins e é outro problema que se apresenta enfim em função da conformação que tem os prós e contras mas enfim é isso é um pouco parecido com o que acontece aqui no Brasil essa confusão entre o que é público-privado e também mas de alguma maneira o Cairro Roto principalmente se destaca por essa apropriação por esse cuidado frente a todas as adversidades dos moradores dos seus espaços coletivos ótimo obrigada obrigada não sei se a Ana tinha alguma coisa a acrescentar eu acho que você explicou bastante bem me parece que que ao final é um barrio muito particular não passa em todos os barrios de Madrid mas em geral todos esses poblados esses poblados dirigidos que se fizeram ou poblados de absorção os habitantes os sentidos quase como seus então por uma parte é verdade que é a Prefeitura o Ayuntamento de Madrid o que está encargado de conservar de limpiar incluso de conservar todo o arbolado e toda a vegetação mas também tem uma parte dos vecinos que leva morando aí toda a vida e então de repente se tem um alcor que com um árvore dentro de sua casa o riegan eles é como uma mezcla um pouco estranha mas é algo eu diria que um pouco improvisado ou seja que não é algo organizado mas se cumpre não somente em Caño Roto mas em todos esses poblados dirigidos os que têm tido uma boa vegetação são os próprios vecinos também os que colaboram sim parece que algo para a gente pensar sobre essas duas características que vocês enumeraram aí da questão da participação e da questão da qualidade da arquitetura que também permite toda essa questão da produção realmente na Espanha foi muito muito chamativo quando começaram a fazer esse tipo de arquiteturas porque uns anos antes estava fazendo uma arquitetura muito franquista fascista então de repente ver esse tipo de intervenções no Brasil é diferente na modernidade muito antes mas na Espanha foi toda uma surpresa isso Obrigada Bom como eu disse não sei se alguns dos participantes da sessão gostaria de fazer alguma complementação alguma coisa assim Oi? Queria fazer um comentário? Ah, tá legal Oi, boa tarde eu sou o Guilherme sou da Federal Rural do Rio de Janeiro e adorei todos os trabalhos mas eu queria comentar sobre o último da Cláudia que eu achei muito interessante essa visão da Barra como subúrbio global dentro da perspectiva do professor Zorio e porque justamente no Rio de Janeiro o subúrbio tem uma outra um outro significado que são justamente das áreas periféricas na Zona Norte com uma outra uma outra uma outra forma de ocupação etc então eu achei super interessante de enquadrar a Barra ali se eu tenho uma uma percepção própria de que a Barra ela não só vai conseguir entender se ela teve um sucesso da forma como o Silvio Costa planejou daqui a mais 50 anos até hoje se ainda tem ainda é uma área em transformação e que tem uma essas essas divergências com a cidade já constituída não segue a mesma forma mas ao mesmo tempo cada vez mais se transforma e vai chegar a conclusões de será que essa visão modernista realmente teve um relativo sucesso como é que a gente trabalha com ela apesar das muitas críticas dentro especialmente dentro da academia é isso muito obrigado pela tua apreciação acho que realmente tem essa eu até tenho nem comentei aqui porque realmente eu comprimi também não falei muita coisa mas tem inclusive da própria UFRJ um caderninho que é sobre o subúrbo que é bem interessante muito interessante assim com projetos com tudo que é aquela vamos ver se tu tem aí mas tu vai mostrar eu acho que é outro mas é muito interessante mas claro está mais tem muito estudo sobre esse subúrbio meio que digamos assim entre aspas informal também porque sempre tem uma forma essa palavra informal também é muito boa mas tem muito estudo sobre isso e aí realmente esse do subúrbio global achei interessante que essa pessoa também colocava esse nome meio que pejorativamente com a Blá mas que interessava para o nosso caso de ver mais amplamente essa forma como Horácio colocou muito bem quer dizer praticamente a terra está sendo construída com subúrbios então a nossa ideia um pouco com a sessão foi isso foi meio que dar cara para esse conceito polissêmico e um pouco interessado assim nessas formas desse conceito polissêmico mais do que talvez num pré-julgamento se isso é bom se isso é ruim sobre a Barra também eu concordo contigo acho que as coisas vão até por essa história meio que movediça do subúrbio acho que a ideia do Luz Costa que eu não expliquei nada aqui mas que eu acho interessante ao mesmo tempo ter esse conceito de uma estruturação de novo centro tipo de metrópole mas ao mesmo tempo buscar alguma forma que não é exatamente Copacabana quando eu penso naquele diagrama ali porque eu acho que muitas vezes se lê esse projeto exatamente como sendo o que o Luz Costa planejou está lá e não deu certo pronto e botando aquele esqueminha aquele desenho o Neymar não é para fazer Copacabana o Neymar gostava muito de Copacabana ele tinha o escritório dele em Copacabana então acho que não não é uma crítica àquele modelo é mais uma percepção de que aquilo talvez não fosse essa barreira que constitui a parede de Copacabana não tivesse que ser tentado algo diferente isso pelo menos é o que eu penso e realmente acho meio difícil inclusive dizer com certeza o que que está feito lá que realmente está dentro da ideia do Lúcio Costa o que que não está dentro o que que o que que não está dentro mas porém porque também o que era a ideia é meio talvez na condição atual meio que impossível de se realizar então acho que tem muitas perguntas mesmo uma coisa interessante é sempre olhar o papel do mercado imobiliário até o Paraíso Ocupado que tem algumas imagens tem várias reportagens falando justamente das transformações e como o mercado imobiliário destruiu tudo isso passando por cima de índices humanísticos do próprio plano esse papel é muito legal até com comparação quando você vê pelos outros trabalhos falando sobre fora do país que não tem não tiveram essa atuação talvez por uma construção estatal por outros motivos é muito interessante ver como o mercado imobiliário acaba por desvirtuar muita coisa não só no caso da Barra dá para pegar vários outros exemplos e quando realmente a interesse do capital acaba fugindo o Paraíso Ocupado eu usei muito eu botei ali muitas coisas que eu tirei até não contei para o Paraíso Ocupado foi descoberto num projeto artístico o Paraíso Ocupado que alguém descobriu lá na Barra uma série de documentos que estavam numa daquelas torres e aí eles fizeram isso escanearam tudo colocaram na internet então está muito bom de buscar encontrar não estão todas as plantas mas o que eles encontraram eles digitalizaram e colocaram ninho bueno enfim co-coordenadora eu acho que né vamos encerrar agradecer aos nossos colegas que aceitaram participar dessa sessão é isso né Cláudia sim Martinha eu obedeço agradecimento gerais então muito obrigada tchau para todo mundo valeu tchau 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 e vamos fazer uma publicação né tchau 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 Murias, estava ótimo. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, Cláudia. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Ana. Obrigada. Valeu, parceria. Obrigada. Audacinho. Tchauzinho.